Aplausos 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 Listo! Fila! 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 Vamo pra caramba! Obrigado. 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 Vesão dos atletas Wagner Oliveira da Ramonitá e Rafael Tandelo da Ramoais. Se preparem aí para o próximo combate. Vesão três! Aplausos 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 Ação Se não o Daddy eu vou em pé aluto Vamos raspar ele, né, caralho A hora que ele chega esse passo, leva esse passo Para cá Bora Vamos sair do quadril, bicho Vamos tentar pegar Vai, caralho A hora que ele levantar Essa pressão aí Aça o pescoço Vai no chão, vim de ele, cacará! Dá porrada nele, cacará! Última vez, a ação! Olha o bicho, olha o que ele sentiu, cacará! Vai, cacará! Isso! Vai, cacará! Vai, cacará! Fora cacará! Vou pôr-a-scoa, cacará! Vamos pôr-se, cacará! É o cabrón! Cacará! Isso! Obrigado, senhoras e senhores. 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 Aplausos 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 Icha! Puta, coração! Aplausos Porquete caralho Para a mão no olho Porquete a mão no olho Lutas, senão foia luta em pé não Vamos! 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 Vamos lá! Resultado do combate! E agora são os atletas Wagner Oliveira, da Iapolita e o Rafael também. da Ramoá e Subreba, e aí o próximo combate. Vamos lá, vamos lá, resultado. Sousa, Sousa, por favor, Sousa, da Mr. Líber, Sousa. Sousa, 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 da Mr. Líber, Sousa, da Mr. Líber, Sousa, da Mr. Líber, Sousa. Bom, então, o resultado deste combate aí, eu quero muitos aplausos agora. O vencedor foi aí, da equipe Ratuchin, Rafael Silver. Sousa, Sousa, da Mr. Líber, Sousa, da arguments in this country. Na praxe, Sousa, da Ian. Se Xiomã was at DANICO. Mas PEDRAín Instant Cara realm de ruptura 취fante, Rasuchin ya a Cien습니까. Música Galera, Celso chega mais aqui por favor Pessoal, queria muito os aplausos pra esse cara aqui ó Ele é secretário do Sport de São Paulo Cadê os aplausos pra ele aí? Parcerão nosso aqui, Celso já tem Celso Lourenço então, pode falar? Então é o seguinte, ó Te agradecer primeiramente pelo apoio Pelo esporte em geral, rapaziada aqui Todo mundo, acho que todo mundo pratica esporte Faz bem pra vida, bem pra saúde Bem pra mente E você é o cara que tá ligado a isso diretamente Que é o secretário de Sport de São Paulo, tá legal? Então, em nome do Lourenço Em nome de todo mundo aqui Eu queria agradecer muito pela sua participação E da presença aqui Queria que você deixasse um recado pra galera Pra juventude aí também, Celso Tudo bem, rapaziada? Eu vou falar rapidinho Porque eu costumo dizer que dia Dia de competição Político não deve falar, né? Então, é o seguinte Esse cara aqui foi muito meu parceiro Durante a minha campanha E eu falei pra ele que eu ia continuar Essa parceria depois da eleição A gente ganhou a eleição Com o vereador Mas aí o prefeito Adalho Me convidou pra ser secretário de Sport Sorte dele Mas a nossa parceria vai ficar muito mais forte ainda Beleza? Boa conferência com ele Obrigado Eu quero, Celso Apresentar o cara Que sustenta o projeto criança É a Missa Liga do Souza Vou dar o troféu pra você E o Souza E eu quero uma foto com os dois Porque os dois são Amigos